Eu vou precisar de uma lata de leite condensado 80 gramas de creme de leite 30 gramas de chocolate em pó 100 gramas de chocolate meio amargo E uma colher de sopa de margarina Depois que ferver, conta 8 minutinhos E aí vocês retiram Aí eu faço o teste assim, ó Quando tá se soltando da panela aqui, tá bom Aí já passo pra um recipiente pra esfriar mais rápido Eu coloco o papel filme bem rente ao brigadeiro Até esfriar Já esfriou, retiro o papel filme E ele fica bem durinho, gente Bem consistente, ó Aqui eu tenho uma forma de silicone E ela é em formato de rosa Aí eu vou untar ela com açúcar refinado E aí eu unto e depois eu tiro o excesso E aí eu pego um pedaço do nosso brigadeiro Trabalho assim na mão Aí eu melo no açúcar refinado E a parte que eu tô melando Eu coloco no formatinho do silicone Aí vocês empurram pra baixo Se precisar tirar o excesso, pode tirar E aí eu continuo empurrando pra baixo Pra tá pegando esse formato do silicone Logo depois é só empurrar o silicone pra baixo E desenformar Fiz o mesmo processo com todas E agora eu vou levar na geladeira Por 20 minutinhos só pra gelar E agora eu venho com minha anelina em pó Essa que tá aparecendo aí na tela E eu diluí ela no álcool comestível E aí é só a gente ir pintando as bordinhas O álcool que eu usei foi o álcool de cereal Que é um álcool comestível E vai ficando bem lindinhas Minha câmera não é muito boa, né? Não é lá essas coisas Não dá pra mostrar muito detalhe Mas eu espero que vocês estejam entendendo Só pra pintar as bordinhas Fica muito linda Já pintei todas E olha como fica Dá um charme, né? E agora eu vou precisar Tá colocando um palitinho de dente No meio de cada uma delas Pra tá colocando elas de cabeça pra baixo Mais pra frente E vocês vão entender o porquê Aí eu coloco assim E eu tô, gente Enfiando esses palitinhos no isopor Coloquei um papel manteiga ali por cima Mas eu tô enfiando no isopor, certo? Pra ficar de cabeça pra baixo Aqui eu tenho 200 gramas de chocolate Meio amargo derretido E aí eu vou cortar a pontinha Pra tá banhando essas rosas Por trás Fica linda, gente A coisa mais fofinha E aí é só vocês irem tipo assim Riscando generosamente Bastante, ó, gente Aí ela vai caindo no papel manteiga Não tem problema Depois que secar A gente cata tudo e reaproveita Não desperdiça nada E aí a gente vai fazendo assim, ó É só ir banhando generosamente 10 minutinhos O chocolate já secou E aí a gente já tá retirando Olha como fica a coisa mais linda Gente, olha pessoalmente Tá tão lindo Pena que a minha câmera Não dá pra vocês ver Os detalhes bem certinho Mas brevemente vai melhorar tudo E agora já arrumamos Todos em forminhas E colocamos também Alguns forrinhos E ficou assim, gente Ó, tá muito lindo Espero muito que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Compartilhe Deixe seu like Comentem aqui embaixo O que vocês acharam E aí E aí E aí E aí